Boa noite, comigo tem o Vítor Coelho, capitão da equipa da Leport. Vítor, muito boa noite. A equipa hoje está daqui de botada, fez novamente aqui um grande jogo, ficou um bocadinho na finalização, no entanto, o que é que está a faltar a esta Leport para conquistar aqui a primeira vitória no campeonato? Está a faltar um pouquinho de sorte, acho que nos derrotemos bem, mas na finalização está muito a faltar, está a faltar um pouquinho de sorte. Vítor, a equipa hoje rapidamente atingiu as 5 faltas e no futsal por vezes é crucial e acabam por perder com um livre de 10 metros, são aqui fatores a corrigir no futuro, digamos assim? Sim, sim, são fatores a trabalhar, a equipa vai trabalhar nesse sentido para melhorar e para estarmos para o próximo jogo pronto. Vítor, obrigado pelas suas palavras, muitas felicidades para a Leport, obrigado. 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 Obrigado.